Estou aqui em Rodópolis, estou para gostar da área da Toxic City, que é a área da droga, já como já virei a bandeira, estou só a dar proteção. Vamos ver se aparece alguém. Está, vamos. 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 O que é isso? não vou deixar-te a perguntar, who the fuck is this guy? é a nova gangue aí ... ... efeito eu vou deixar ... ... ... Amém.